Seu sensor de aranha está apitando? Na compra de qualquer prato ou sanduíche por mais R$ 9,90 Leve um boneco exclusivo do Homem-Aranha sem volta pra casa Exibição nos cinemas, corra antes que acabe! Música E então galerinha, gostaram dos brinquedos que vieram neste mês de dezembro No Fat Foods, girafa, muito top, né? É Homem-Aranha sem volta pra casa, um melhor do que o outro Então vai lá, não perde Vai garantir o teu, pois está muito top, pessoal Muito top mesmo de brinquedo E bem legal, tá certo? Já deixa teu like, se inscreve no canal E deixa teu comentário, tá certo? Até a próxima e um forte abraço Tchau! Música Tchau, tchau.